Vamos agora, ainda nessa linha de política, falar que Blumenau deve receber mais de 100 milhões de reais para contenção de encostas e regularização fundiária. A destinação deve ser feita pelo governo federal através de propostas de deputados estaduais. O anúncio de 71 milhões de reais foi feito pela deputada Ana Paula Lima na última semana. Os fundos foram alocados como parte das propostas selecionadas pelo Pax Cidades. Mais de 70 milhões devem ser destinados para Blumenau para contenção de encostas e outros 592 mil para regularização fundiária. São ações dessa natureza do governo federal que tem atendido todos os municípios do nosso país diante daquilo que foram selecionadas as obras do Pax Cidades para fazer a mitigação dos desastres ambientais que tem acontecido no nosso país. Outros 46 milhões para contenção de encostas e regularização fundiária foram anunciados pelo deputado federal Pedro Czai. Entre os projetos aprovados para obras de contenção de encostas em Blumenau está o da rua Maestro Francisco Baumgarten, no bairro Escola Agrícola, que totaliza 25 milhões em investimentos. Na modalidade de regularização fundiária foram contemplados o núcleo Vila Feliz e Vila Bromberg. Nós estamos vivenciando a tragédia do Rio Grande do Sul, nós vivenciamos no último ano enchente no nosso vale do Itajaí e precisa prevenção. Os valores destinados através do Pax Seleção Cidades ficam reservados para as prefeituras que foram selecionadas e eles só começam a cair na conta efetivamente dessas prefeituras a partir do momento da apresentação e também aprovação dos projetos ao governo federal. A secretária de desenvolvimento social de Blumenau explica que a secretaria ainda deve ser notificada sobre a liberação dos valores. Nós participamos do processo quando o governo federal abriu para o PAC, regularização fundiária, na verdade a gente apresentou três áreas de proposta, duas então estão com esses valores pré-selecionados, mas ainda a gente não tem nenhuma informação de fato de quando esses valores virão. Então a gente aguarda que a gente seja citado oficialmente e que venha então as informações para que a gente proceda às próximas etapas e os prazos de repasse. A Secretaria de Defesa Civil de Blumenau informou que a partir de agora se empenha na realização de projetos e elaboração de documentos de ordem técnica, jurídica e institucional. E após a conclusão dessa etapa, devem ser empenhados os recursos pela União e celebrados os instrumentos, seja convênio, contrato de repasse ou termo de compromisso.